Fala pessoal do Marcenaria e Artesanatos, por que não outros conteúdos? Nesse segundo vídeo que dá seguimento à série Sustentabilidade, eu vou estar mostrando para você ou para vocês como fazer vasos e caqueiras usando a quenga de coco de uma forma sustentável. Para agregar essa matéria-prima, eu vou estar usando madeira, arame, tinta, verniz e outros materiais que vêm ajudar na confecção dessa peça. Desde já eu peço que você não pule o vídeo para não prejudicar o desempenho do mesmo, lá no término você faz seu comentário, deixa seu like, compartilha este conteúdo no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e outras redes sociais que você tiver e faça o convite, se você gostou desse conteúdo, que você conheça os outros vídeos que aqui estão e se inscreva também no canal e venha fazer parte desta família, tá bom? Eu vou organizar aqui a mesa para a gente trabalhar nessa atividade artística junto. Bom gente, a mesa está organizada com os materiais que eu vou usar para essa atividade. No meu lado direito eu tenho a quenga de coco ainda na sua forma natural com as fibras e no lado de cá eu tenho ela sem as fibras, tá bom? Essa etapa eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz. E no meu lado esquerdo eu tenho o verniz Sten, Incolor e também tintas para artesanatos. Enquanto eu pinto aqui essas quengas de coco, vocês acompanham agora a etapa que eu fiz para chegar nessa condição aqui, tá bom? E já já eu volto com todas elas finalizadas. Bom pessoal, como vocês podem acompanhar, as quengas de coco estão no sol, recebendo calor. Isso é bom porque faz com que a polpa solte um pouco e facilite a limpeza interna. Agora eu estou lixando algumas delas para receber a pintura que vocês acompanham agora finalizadas. Bem, como vocês puderam ver o processo de lixamento nas quengas de coco, as daqui já foram pintadas e invernizadas, essas manteveu na sua forma natural. Mas antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero mandar um abraço aos inscritos do canal. Cássio Peixoto, Rafael Paiva, Tuani Carmo, Isadora Dota, Anésio Magri e Adelaide Luna, ok? Seguindo com o vídeo, eu vou estar usando correntes em algumas peças dessas para formar a caqueira. Outras eu vou estar usando preso a madeira para formar um jardim vertical ou uma jardineira. e outra eu vou estar usando em uma basezinha de madeira para formar um vaso de canto, tá bom? Então, vem comigo para essa etapa. Música 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 Bom, senhoras e senhores, o espetáculo está para começar. Mas antes eu quero agradecer a todos que acompanham o conteúdo por sua fidelidade. Foram três semanas confeccionando essas peças, gravando vídeo e editando também. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a Niura, do Bazar das Plantas, que tem um espaço maravilhoso, como vocês podem acompanhar aqui no vídeo, e que cedeu algumas mudas de mini cacto e suculentas para a produção deste conteúdo. Quem quiser conhecer o espaço pessoalmente, é só dizer que o conheceu através do canal Marcenaria e Artesanatos, e ela vai agendar um horário para você, tá bom? Deixo também na descrição o Instagram dela. Mais uma vez, peço que você deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que gostam de artesanato, que gostam de natureza, tá bom? Então, um forte abraço a todos e que se abram as cortinas. Música 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 Música